Em verdade, ajei me entregar o meu retiro da minha função de diretor da MQIA. É motivo de que, depois de a ordem de confrontar com a situação onde uma parte do pessoal está clima que não tem problema de comunicação com a minha pessoa, e depois de conversar com o ministro de Justiça, eu prefiro entregar o meu retiro para o motivo da minha função de diretor da MQIA e a forma aqui que eu não posso executá-la. E eu sou uma pessoa que eu conheci, com muita gente de roupa e recta, e eu não posso mudar isso nunca. E a minha função é encargar o ministro de Justiça para me exercer, para minha raça. Eu quero que a única maneira para me exercer é colocar uma pessoa recta. E eu digo publicamente que eu agradeço a ministro de Justiça para dar uma oportunidade para dar uma oportunidade, para dar uma baixa e a curva de raça é trabalhar com ela dar uma obra para minha raça. Mas, lamentablemente, eu não quero que nem as circunstâncias na atual que eu vou seguir aqui. Falta de comunicação com a dona, material, posição jurídica, qual é o problema principal? Eu quero que nem as circunstâncias na atual que eu conheci três management teams e vários jefes. Vários viajar, jefes, vão ter contratiempos com um grupo de personal que cada vez vai no sindicato, e vão ter apoio do sindicato para assinar por para do que eu não quero e não tenho razão. Lamentablemente, eu quero que a gente tenha desculpa e é feita que a gente não consiste somente em um grupo aqui. A gente consiste em um outro grupo que é íntegro, um grupo que é trabalhador, um grupo que é assim que vai em frente, um grupo que é um grupo que é um positivo para um lugar de trabalho. Então, esse grupo aqui está o olho, e o que está quando viajar durante o ano e a temporada não está ouvindo. Ele sempre se不管ia que ela grita mais duramente, que ela corre bem com essa menina, ela não escuta, mas ela é a outra banda. Então, qualquer management team, diretor ou jefe como este bem no instituto aqui, Tanto tempo que não tem o ouvido na ambas bandas e escuta realmente o que tem problema e põe a mão dura para acabar com certas coisas, nunca é um instituto aqui que não vai virar um instituto profissional de maneira emergente. Consequentemente, agora que eu quero nombrar, eu tenho um pedaço específico de sua Excelência Ministro de Justiça para me pôr um certo trabalho. E eu pedi-me para chegar ao assunto de personal e chegar ao assunto de detenido. E eu pedi-me para chegar ao assunto de infraestrutura. Nós todos sabemos que o edifício de Chia está em um estado sumamente deplorável. Na uma ocasião, a minha opinião, Chia, se tem um edifício novo, não é meio de Lama, mas no centro da isla por vários motivos.